É quinta-feira, 26 de outubro de 2017. A polícia civil chegou, estava ali na porta do Lava Lento e agora entrou. Isso aí é uma intimidação velada. Eles vieram para me intimidar. Estou dentro da minha propriedade. Aqui dentro é minha propriedade, eu posso filmar, fotografar o que eu quiser. Pois se eles vieram aqui para me intimidar, não vão me intimidar não. Eu estou na minha casa, dentro da minha propriedade. Ali está o carro da polícia civil, lá dentro do Lava Lento, do Lava Jato. Chamado Lava Lento. Ali dentro do Lava Lento tem um carro da polícia civil. Isso é intimidação velada. Meu nome é Veridênia da Maiceno Passos. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro de 2017. Estou filmando um carro da polícia civil dentro do Lava Lento agora. Neste momento. 15 para as 3 da tarde, quinta-feira, 26 de outubro de 2017. Isso é intimidação velada. Vieram aqui me intimidar. Eu estou dentro da minha casa. Pois se vieram fazer intimidação velada, vão ter que me levar. Eu estou na calçada, posso filmar o que eu quiser. Aqui está o carro da polícia civil. Dentro do Lava Lento, ali é um policial civil com um crachá no pescoço. Ninguém me intimida. Ninguém me intimida. Ali está o carro da polícia civil, uma viatura. E aquele homem de verde é um policial civil. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 26 de outubro de 2017. Estou aqui filmando, falando alto para eles verem. Que não me intimidam. Isso é intimidação velada. Meu nome é Veridênia da Maiceno Passos. Estou filmando um carro, uma viatura da polícia civil dentro do Lava Lento. Neste momento, 15 para as 3 da tarde. Aquele homem que está lá de verde é um policial civil. Isso é intimidação velada. Eu não me intimido, porque eles não podem me pegar. O meu caso está na Polícia Federal. É no Ministério Público Federal. A polícia civil e militar não podem me prender. E aí está a viatura da polícia civil. A placa é LRE 2965. Vou repetir. LRE 2965. A placa dessa viatura da polícia civil. Isso é intimidação velada. Ninguém me intimida. Ninguém me constrange, porque eu não sou bandida. O meu caso está na Polícia Federal. É no Ministério Público Federal. Por isso, a polícia civil não pode me prender. Nem a Polícia Militar. Nenhuma das duas. Meu nome é Veridênia da Maiceno Passos. Ali está o Lava Lento. Deboche com a Operação Lava Jato. Lava Lento. Lava Lento deboche com a Operação Lava Jato. Que triste. O juiz Sérgio Moro não merece isso. Lava Lento é o deboche com a Operação Lava Jato. E o policial que apoia isso está contra a Operação Lava Jato. Simples assim. Qualquer policial que apoia esse deboche com a Operação Lava Jato. Olha lá. Lava Lento. O policial se escondeu. O policial civil escondeu lá dentro. Qualquer policial que apoia esse deboche com a Operação Lava Jato. Ele está contra a Operação Lava Jato e contra o juiz Sérgio Moro. Meu nome é Veridenia Damaiceno Passos. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro de 2017. Ninguém me intimida. Meu caso está na Polícia Federal. É no Ministério Público Federal. A Polícia Civil não pode me prender. A Polícia Militar não pode me prender.